E agora eu faço uma outra piada que eu faço sobre camisinha, que camisinha é foda, se você está casado, ninguém usa mais, né? Porque você, quando você fica muito tempo casado e depois fica solteiro, tem que começar a usar camisinha. E nós não sabemos, você desenrola ao contrário, o pau fica parecendo um sequestrador, né? Ele fica meio saindo, assim, fica um negócio horrível. E aí... É deformado! Fica esmagado! Tem que enfiar os dedos, puxar, é uma desgraça. É uma desgraça. E aí eu falo no show que a camisinha, ela dá uma broxada, né? Que eu falo que, tipo, o pau, ele está aqui, ele está querendo o jogo, ele está parecendo o pescoço da Zé de Camargo. Tá, tá feia. Cantando é o amor, ele está aqui, assim, ó. Aí a mulher fala, pega a camisinha, o pau vai... Ah! Que é tipo um brinquedo Toy Story, quando vê o Andy, sabe? Mas foi um brincar, olha o Andy! Já morre... É isso mesmo, é isso mesmo. Não dá tempo, cara. Não dá tempo, cara. Não dá tempo para ligar na tomada. E você pode fazer o que você quiser, irmão. Não, não tem. E agora eu falo um negócio que é assim, todo mundo... Sabe o que é o se trato de se deu na fila? Se trato de se deu na fila. Deve ser essas coisas. É um genérico do Viagra. Como é que é o nome? Se trato de... Me contaram. Se trato... Você é casado com a médica. De se deu na fila. É. Se deu na fila. Se deu na fila. Sabe quanto custa? Se deu na fila. 16 reais. Pô, se é o Viagra, é caro pra caralho. Custa... Vem quatro comprimidos. Com 16 reais. O comprimido você pode quebrar no meio. Ai, é. E tomar duas vezes. Entendi. São dois reais pra você não passar vergonha. É muito pouco, cara. É muito pouco. O Paulo fica aqui só gritando. Você vai pegar a chave no bolso e encosta. Ele fala, opa. É, pai. Me chama aí. Tô aqui. Você vai trabalhar, amigão. Não, ele fica... É um super saiadinho. Aumenta o quinto. Se você botar com aqueira em vertido, então, ele fala, opa. Fica bonito. Citato. Vai comprar hoje, irmão. Citato de se deu na fila. De se deu na fila. Aí você entra... Quando você vai na farmácia, você que é jovem, você entra com o telefone e fala assim, tá bom, pai. Pera aí, só um citato de se deu na fila. Você tem um citato de se deu na fila. Mas que é, pai? O cara já corre. Não, o cara te corre. Se deu na fila, faz esse, esse, esse. Vê o de 25 gramas aqui. É. É, papai, deixa eu ver aqui. Meu pai, falta em vergonha de comprar. Dá broxa, o velho filha da puta. Boa, boa. Puta dica. Aí você compra assim? Aí você compra. Não, eu não compro, né? A mulher dele tem grana atrás. A amostra grátis. A amostra grátis. A amostra grátis. A amostra grátis. Sabe, eu já tava na praia com ela, passou uma gostosa, ela deu uma pescoçada aqui em mim, ela segurou aqui. Pode ser desmaiou. Tá tudo bem? Ela fez... Tava contando o meu batimento cardíaco. Caralho. Pra ver se... É, minha mulher é ciumenta. É, minha mulher é ciumenta.